Olá estudante, sou o professor Glauber Pereira do curso técnico de administração da disciplina Fundamentos de Logística, Produção e Materiais. Hoje vamos para a unidade 2, que é a administração da produção e os modelos produtivos. Processo de produção, temos input, transformação e output. O input é em inglês e significa entrada. Isso é os insumos, as matérias-primas que são feitas antes do processo de transformação. Aquela matéria-prima que vai para a linha de produção para ser transformada em um produto. A transformação é justamente aquele meio que pega a matéria-prima e faz a linha de produção, certo? E o output já é o produto acabado, é a saída. É aquela linha de produção que você começa com input, os insumos, vai para a transformação e depois que é o output que é já o produto acabado e segue para os clientes. Aí está a linha de transformação, né? Você pega os insumos, a primeira setinha até os inputs, né? Que também a gente pode adicionar as instalações e os funcionários. Depois vai para a linha de transformação, né? Que é a linha de produção e depois a segunda setinha já é o output, né? Que já é o produto acabado, tá? E esse produto acabado pode também ser serviço, né? O input pode ser um serviço, que é um funcionário, uma prestadora de serviço, a transformação, que é aquela atividade que ela exerce e o output é o resultado do serviço. Modelos de organização da produção. Temos Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo, né? O Taylorismo, ele está preocupado, a característica dele está preocupado com a eficácia, ou seja, aquele trabalhador para trabalhar naquela máquina, aquele trabalhador tem que estar capacitado, ele tem que estar com as ferramentas prontas, apropriadas para executar o serviço. Com isso, existe a eficácia na qualidade do produto, tá? O Fordismo, ele está preocupado com a produção em massa, né? Aquela produção em séria, né? Que ela foi criada pelo empresário Henry Ford, né? Que ele está preocupado com aquele resultado em que os estoques são altos, né? O Toyotismo já é um pouco diferente do Fordismo. Ele não está preocupado com grandes estoques, tá? Ele está preocupado com a qualidade e a quantidade que os estoques, ele possa ter rentabilidade dentro da sua organização. Ou seja, é uma administração de produção, ela é puxada, né? A demanda, ela é pedida. Não, diferentemente lá do Fordismo, que a administração da produção dele é empurrada. É uma quantidade grande de estoques, né? E o Volvismo, ele está preocupado e a característica dele é mais a qualidade da equipe, a satisfação dos funcionários. E vamos lá, vamos destacar o Taylorismo, porque o Taylorismo é por Frederick Taylor e ele é o pai da administração científica. Aqui tem uma grande diferença, né? Do Fordismo e o Taylorismo. O Fordismo e o Toyotismo. A produção, o sistema da produção é uma produção em série, né? Aquela produção em massa. O do Toyotismo é flexível. A estrutura, ela é hierárquica, né? E o Toyotismo, ele está mais flexível na gestão do trabalho. A divisão do trabalho através de especialização, essa é mais especializada. O Toyotismo nem tanto. Então, o trabalhador tem mais um pouquinho de função. Os produtos são grandes quantidades, aquela em massa, né? E o Toyotismo tem a diversidade, porque tem aquela questão da... produção puxada, né? Os salários são altos, tanto um quanto o outro, mas o Toyotismo nem tanto, né? Por causa da diversidade do trabalhador, né? Com as máquinas e os estoques, né? Aí está a grande diferença, né? Os estoques no Fordismo, ele é alto, porque a administração dele, de produção, ela é em massa, né? O processo produtivo é em massa. E o Toyotismo não. Então, o Toyotismo, ele é puxado, ele não é em massa. Ele é como se fosse por encomenda, né? Vamos fazer, assim, uma analogia, uma comparação, tá? Entre os dois. Um tem uma grande empresa de departamentos que faz um produto, faz uma grande pedido, né? Para os seus estoques. E lá ela percebe que esses estoques estão fazendo, está tendo um custo alto, certo? O que é que ela faz? Ela faz promoções, ela capacita os vendedores para poder empurrar esses estoques. Porque ali é para o juízo aqui desses estoques, né? Isso é o modelo do Fordismo. Aquela grande quantidade de estoques que empurra para os clientes, né? Por outro lado, vamos pensar numa confeitaria. Na confeitaria, quando você precisa de um bolo personalizado, você vai chegar lá na confeitaria. Existem bolos lá, né? Mas você quer um bolo mais personalizado. Então, você vai fazer a encomenda. Ou seja, você vai puxar a demanda daquela confeitaria. Ou seja, a diferença é essa. A confeitaria não tem grandes estoques. Você vai puxar a demanda, ela vai para a produção, da produção chega até você. A diferença básica do Fordismo e o Toyotismo. Técnicas de arranjo. Layout físico, né? O arranjo é o layout, né? É a posição no qual vai estar o processo de produção. Uma posição da máquina, uma posição das ferramentas necessárias para que tenha o processo produtivo. Aí temos o arranjo físico por processo, arranjo físico por produto, arranjo físico celular, do arranjo físico por posição fixa. O arranjo físico por processo, ele segue essas etapas, né? Ele é conhecido como arranjo físico por etapas, tá? Essa aqui tem uma figura de uma biblioteca, tá? Essa biblioteca, ela funciona por etapas. Para você chegar e procurar um livro, você precisa passar pela recepção. Da recepção, passar para o livro, né? Naquela parte que tem o livro. Daí você vai ler o livro. Se quiser, leva o livro, volta para a recepção. Isso funciona praticamente igual a um produto feito pelo processo por etapa. Exatamente. Passa pelas etapas. É uma observação. Cada etapa não tem autonomia, né? Você tem que seguir esse fluxo de caminho para que possa ser produzido. Arranjo físico por produto. Ele é conhecido também como arranjo físico linear, né? Ou seja, ela segue essa produção, essa feita, a gente está vendo aí a figura, essa segue esse fluxo, né? Isso aí é mais constante numa indústria automobilística, no qual o fluxo, ele é contínuo e ele é produzido em massa, né? Esse é um exemplo de uma indústria que é produzido grandes produtos em massa, né? Que ele tem que seguir esse fluxo aí. Arranjo físico celular, né? Estamos vendo aí a imagem. Essa imagem é uma loja de departamentos, né? Vamos observar que cada departamento, ele possui uma especificidade. Pronto, tem um departamento de calçados, de roupas, de cintos e outros, né? Em qual esse departamento, ele é autônomo, né? Em cada departamento, ele funciona sozinho. Ou seja, o processo que é feito por celular, ele tem autonomia. Diferente lá do processo por produto. Arranjo físico por posição física, né? Isso é característica de uma indústria naval, ou então a indústria de aviões, que a gente está vendo aí na figura, certo? O produto, ele fica fixo. Não tem como um avião ou um navio seguir uma linha de processo. Não tem como departamentalizar a linha de produção de um avião ou de um navio. Ou seja, todos, inclusive funcionários em máquinas, tudo tem que estar ao redor, no ponto fixo no qual vai se produzindo essa linha de montagem. Bem, vou ficar por aqui. Até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.